Outra coisa que eu queria dizer, importante a gente registrar que a polícia só chegou na quadrilha da favela Pantanal e quem lê o livro vai entender, a quadrilha da favela Pantanal foi a quadrilha que sequestrou o Celso Daniel no dia 18 de janeiro de 2002, por causa da Rádio Jovem Pan. Partiu de uma denúncia feita a Rádio Jovem Pan e dizia, olha, foi coisa da quadrilha da Pantanal, foi coisa do Itamar, do Bozinho e do Monstro, que eram os apelidos dos caras que sequestraram o Celso Daniel. E essa denúncia foi repassada à polícia e a polícia chegou à favela Pantanal. Esses caras estão presos? Esses caras todos estão presos, os seis foram condenados a penas altíssimas, não só pelo sequestro e homicídio do Celso Daniel, mas por outros tantos. Eram bandidos com ficha corrida enorme, estão em presídios de segurança máxima e esperamos que não saiam de lá. Você teve acesso a eles durante o processo de feitura do livro? Só com advogados, na verdade defensores públicos, eles mesmo, com eles eu não conversei, eles estão em presídios de segurança máxima, Venceslau e Bernardes. Outra coisa que eu queria registrar.